Havia um grupo atuando criminosamente na região de Turiaçu, comandado pelo Fábio Cardoso, conhecido como Fabinho. Esse grupo, na tarde de ontem, deslocou a fazenda onde morava o casal, o Sr. Jesuíno e Dona Maria da Graça, objetivando conseguir arma de fogo, porque eles teriam alguma informação de que ali haveria arma de fogo. Foram até o local, atingiram com um tiro o Sr. Jesuíno, depois com um golpe de arma branca, e foram até a casa do casal, atingindo, por sua vez, a Sra. Maria da Graça. Latrocínio com duplo resultado morte, o Fabinho tombou em confronto com a polícia, e os outros três, dois homens e uma mulher, estão foragidos. Mas continuam as perseguições para prendê-los nas próximas horas.